Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. Como vocês já viram aí novamente pelo título desta resenha, falaremos de O Reino do Amanhã. Ah, tá vendo aí? Nem só de Marvel vive um homem. Pois é, meus jovens. É um dos poucos materiais da DC Comics que eu tenho. Eu devo dizer, eu devo admitir que eu sinceramente não sou muito chegado nos personagens da DC Comics. Sim, eu sei. Lanterna Verde, Jeff Jones, é muito bom. Você fica gastando dinheiro com esses quadrinhos da Marvel em vez de comprar... Eu sei, tá? Comprarei em breve. Não tô no clima. Não adianta também eu gastar dinheiro pra um negócio que eu não tô empolgado pra ler ou que eu não tenho interesse de ler. Tá? Pelo menos por enquanto. Então, vamos lá. Antes de começar a falar da história em si, eu tenho que ressaltar que, neste material de, sei lá, 500 páginas, mais da metade... Deixa eu olhar aqui que no índice tem quantas páginas tem no total. O capricho da Panini e da DC, junto com esse encadernado aqui, 340 páginas. Mais da metade... Mentira, mais da metade é exagero. Mas quase metade é extra. Vai ser extra pra caralho. Tem muito extra. Sem brincadeira. Ó. Estão vendo aqui que tá bem dividido? A parte preta é a história. A parte branca é extra. Você olhando assim, você vê que tem bastante coisa. Quase a metade de extra, tá? E assim, os extras são excelentes. Eles ajudam muito. Principalmente pra quem não é fã da DC. Não conhece muito os personagens. Ajuda bastante a você se ligar. E também porque, aparentemente... Eu vou falar um bocado de besteira porque, novamente, eu não sou fã da DC, então eu não tô ligado. Não quis procurar. E também tive preguiça. Devo admitir. Ah, sim, falando em preguiça, quem me acompanha desde o começo, quem já viu minha resenha de crise final, sabe que eu fiquei completamente perdido e que o trabalho editorial, o trabalho de situar o leitor naquilo ali que tava acontecendo antes ou no que aconteceu depois, foi muito fraquinho. Agora, aqui não. Você é muito bem situado no que aconteceu antes, no que aconteceu depois, né? Ou quem são as pessoas que aparecem durante. Tem até um guia, página a página, das coisas que você pode não ter entendido ou que você passou batido. Então, ó, nota mil pra essa questão da edição. Eu não vou mostrar porque ele tira a graça de você comprar o material, né? Então, assim, tem muita coisa bacana aqui no final. De extra, de agradecimento. Cara, muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo, tá? Os desenhos eu não vou comentar porque é Alex Ross. Comentar sobre o Alex Ross é inexistente na minha opinião. Não tem por que você comentar. Eu vou falar sobre a história em si, tá? O que acontece aqui nessa realidade aqui, nessa terra? Os heróis, basicamente quase todos eles que a gente conhece da Liga da Justiça clássica, Eles se aposentaram, tá? Eles se aposentaram. Por que que eles se aposentaram? Porque a sociedade decidiu que eles estavam ultrapassados. Em que sentido? Eles estavam cansados de ter pessoas bonzinhas que capturavam os bandidos, levavam os bandidos para as prisões. Eles ficavam presos. Não adiantava de porra nenhuma. Fugiam e os super-heróis capturavam eles de novo. Então as pessoas estavam cansadas desse ciclo. E aí chegou um super-herói, um meta-humano, Que decidiu colocar um fim nessa brincadeira. Falou, meu irmão, eu vou matar esse brother. Vou matar esse vilão. Não vou mais deixar ele vivo. Não tem por que. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. E ele foi e matou. O super-homem, obviamente, junto com os outros heróis, Eles não achavam, não acham isso certo. Levou esse meta-humano à justiça. E a justiça acabou absolvendo o cara. Falou que ele, olha, não, ele tá certo mesmo. Ele tinha mais a ter matado mesmo e foda-se. Aí o super-homem acaba tendo toda a crença dele abalada. Ele fala, então, tipo, vocês não precisam mais de mim. Eu vou me aposentar. Vou me retirar aqui com sua licença, que agora eu vou cagar. E foi embora, tá ligado? Se picou. Então, basicamente, essa é a história. Você tem um futuro onde os meta-humanos estão, tipo, fazendo o que eles querem. Estão tocando o terror, tocando o rebuliço. E ninguém impede e a maioria das pessoas não liga. Todo mundo tá se linhando. Porque eles não se preocupam com os humanos, com as pessoas normais. Mas eles estão sempre aprontando alguma coisa. Então, a primeira coisa que você observa, a história superficial é Um embate entre os super-heróis. Como a maioria das histórias acaba hoje em dia sendo isso. É super-herói contra super-herói pra ter graça. E super-heróis antigos contra super-heróis novos. Essa, basicamente, é a principal resenha, a principal ideia. Só que, conforme você vai lendo, você acaba percebendo que, na verdade, Não é somente isso. Aqueles super-heróis antigos, eles têm uma representatividade. E os super-heróis novos, também. Você pode levar isso pra vários âmbitos. Por exemplo, pra quem gosta de quadrinho. A galera que curte quadrinho desde os anos 60, 80, sei lá quantos anos curte, Vai falar que os quadrinhos que saem hoje são uma merda. Porque eles não têm o mesmo primor, a mesma característica com relação ao que era antigamente. E a galera de hoje pode falar justamente a mesma coisa. Porque era tudo muito infantil, era abstalhado. Hoje em dia as coisas são mais reais, são mais pés no chão. Então, a gente pode ter, a mesma coisa acontece com música, com instrumento, brinquedo, Qualquer coisa que você quiser pensar, a gente sempre vai ter esse diálogo do antigo versus o novo. Velho testamento contra o novo. Tudo, a gente vai ter essa dialética. Essa conversa entre duas coisas opostas, né? Vou colocar opostas. Então, você vai ter isso daqui, também, em O Reino do Amanhã. Basicamente, o nome em inglês é Kingdom Come, por quê? De novo, faz uma referência bíblica. É como se esses meta-humanos e os humanos se enfrentando, é o juízo final, tá ligado? Se eles se enfrentarem, se eles começarem a se enfrentar, não vai sobrar nada. Porque são muitos seres poderosos, e se eles já não têm mais essa consciência do ser humano Sendo afetado pelas ações deles, então, se eles começarem a brigar, já era o mundo, tá ligado? E aí, obviamente, os nós humanos normais não vamos ficar parados deixando os caras fazerem o que quiser. Então, existe também a Frente de Libertação Humana, que é encabeçada pelo Lex Luthor e outros vilões. Assim, você percebe muito o teor político por trás da história, o teor filosófico, teórico, né? Se principalmente religioso, né? Criacionista, a questão da religião aqui é muito forte, é muito presente. O Mark Waid, ele decidiu utilizar... Eu tô colocando palavras na boca dele, eu nunca li, não sei se realmente é isso que ele quis dizer. Mas a impressão que me passou é ele querer justificar, trazendo pra nossa realidade uma coisa que a maioria das pessoas conhece, que é a Bíblia, pra justificar esse embate dos super-heróis, né? Então, assim, porra, é difícil você falar sobre essa obra, muito difícil. Porque, ao mesmo tempo que ela é uma obra bem direta ao ponto, ela também tem muitos pontos, muitas vertentes que ficam subentendidas. A questão do apocalipse, de um anjo da morte que vai julgar se a gente é ou não merecedor de viver, quem é que vai pro céu, quem não vai, a redenção de cada um de nós e por aí vai. É uma obra, assim, muito profunda pra ser comentada em um vídeo, né? Eu tô tentando fazer o melhor que eu posso aqui. Algumas coisas que eu gostei nessa história. O visual do super-homem, eu gostei muito, dele ter esse S com fundo preto em vez daquele fundo dourado. O visual dele de aposentado, ele tá tipo coroa, com cabelo grisalho, rabo de cavalo, com barba, ficou tru pra caralho, ficou de fuder, eu gostei muito. Pena que ele não continuou com esse visual. O design da Mulher Maravilha também eu achei muito bacana, porque ela tem aquele corpo masculino, musculoso, mas não ficou um negócio exagerado. Então a cena consegue ver pela feição dela, as feições femininas, e isso eu achei muito bacana. Em contraponto, você vê a poderosa, ela ficou bem entourada, ela ficou muito bombeira. O rosto dela também ficou muito masculinizado. Mas ele explica, o Alex Ross explica, isso foi proposital. Ele quis fazer ela sim, que ela ficasse realmente bombada. Tipo, a questão da força do corpo dela, ela se mantendo em forma, por todos esses anos ela ficou bombeira. O uniforme da Mulher Maravilha também ficou muito bacana. O que ele fez? Ela tem aquele maiô, aquela parte de baixo como se fosse um biquíni, só que ele coloca como se fosse uma tanga por cima. Ele coloca um pano como se fosse um saiote por cima, na frente e atrás. Mas, dizendo ele, justificando aqui também o Alex Ross pra dar, entender, pra ficar mais parecido com a roupa das Amazonas. O Batman também, eu achei que ficou muito foda a forma como ele tá. Ele tá usando quase um exoesqueleto nas juntas dele, assim, que ele tá bem coroa fudido. Ele é um dos poucos humanos que tem, né, na Liga da Justiça, então ele tá bem fudido. E aí, a forma como ele tá representado, né, ele não usa mais a roupa de Batman. Na verdade, ele até usou. Mas ele tá tipo assim, porra, agora se eu tiver que usar roupa, só se for uma coisa, uma crise muito foda. Porque, de resto, eu uso essa armadura aqui, e tem uns robozinhos aí que eu uso pra controlar Gotham, né. Uma coisa também que eu falo novamente sobre a política. O Batman praticamente instaurou um sistema totalitarista em Gotham. Tipo, ele comanda a porra toda, tá ligado? E qualquer um que mijar fora da bacia, ele vai lá na mesma hora e toma conta do cara. Então, esse é um dos pontos que eu gostei muito. A forma como os personagens estão velhos e aposentados, né, em contraponto dos personagens novos. Eu achei... Esse é um ponto negativo. Eu achei que tem muito personagem novo. E todos os personagens novos é tipo... Mutano 3, Batman 3, Aquaman 7, Robin Negra Noturna 5. Tudo tem numeral, essa porra, e é tudo filho, e é primo, ou é alguém que passou o poder, e por aí vai. O bom é que, no final, tem um mapa genético explicando quem é com quem que deu, quem passou o poder pro outro, mas que não é filho, e por aí vai. Tem tudo isso daqui explicado. O bom é esse. Você não vai ficar perdido com relação a nada. Você pode até não entender referências que tem aqui. Mas, elas estão explicadas no final. Então, não se preocupe que você vai estar completamente amparado ao ler essa obra, tá certo? Então, assim, esse é um dos pontos positivos que eu tenho a comentar com relação a essa edição definitiva. Você vai ficar muito bem amparado com relação a toda a obra e todos os personagens que aparecem. Você vai ver lá um pôster, tem todos os personagens novos. Você, porra, não conheço ninguém. Quando você olha no final, tem lá dizendo o nome de cada um deles, de quem que eles adquiriram o poder, quem que passou, como que passou, se é filho, se é primo, se é tio, se é sobrinho, se é neto. Tudo, tudo tá aqui. Não teve nada que eu tenha procurado sobre qualquer um personagem que não estivesse aqui no final. Tá certo? O final da história é que eu achei meio abestalhado. Eu tenho que admitir isso. Quando você coloca um tema como esse, né? Que a ideia é deuses contra os humanos. Apesar de eles mostrarem os meta-humanos saindo na mão, no fim das contas é a questão da sobrevivência dos humanos, que não tem poderes, não tem capacidades extraordinárias de nada, contra os meta-humanos, sejam eles alienígenas ou não, etc. Que vivem aqui, que tem capacidades extraordinárias. Então, basicamente, se torna um embate entre a humanidade e os super-heróis. Fica meio que implícito lá na história. E aí, quando você tem um tema como esse, que é pesado, digamos assim, que ele é polêmico, é difícil você dar um final, um closure, um encerramento, um fechamento, não é um encerramento mesmo, que satisfaça, assim, que fale, porra, esse final foi muito foda, cara, gostei. É um final ok pra história. Agora tem um epílogo aqui que é muito bom. Eu não vou contar nada sobre ele, nada, não vou falar nada, mas esse epílogo, pra mim, valeu o encadernado todo, a sacada de colocar os personagens que estão nesse epílogo, o diálogo, o lugar onde eles estão. Inclusive, tem aqui nos comentários, no Extra, a decisão de quem foi de fazer esse epílogo, como foi. Cara, muito espetacular. Eu sei que é uma obra caríssima, caríssima, mas você consegue achar com bom desconto, eu já achei até por R$50,00, em promoções que as pessoas compartilham aí, na FENAC, Cultura, Sarava, etc, lá, lá, lá. Todos eles têm umas promoções desse material, porque eles sabem que se botar o preço total, R$100, R$90,00, o nego não compra. Só os trouxas aqui que compram na Comic Con Experience, Experience. Mas a maioria das pessoas que estão com o orçamento apertado, elas acabam comprando em promoção. Então é isso, eu acho que vale muito a pena, apesar do valor, procura uma promoção e compra. Eu não vou dar nota pra esse material, tá? Eu não vou dar nota pra esse material, eu não acho que eu tenho condições pra dar nota pra esse material. Não sou conhecido, não sei. Porra, dou ou não dou nota? Vou dar uma nota pra essa porra, foda-se. Apesar dos pesares, foi uma boa leitura da DC, eu gostei muito. Não fiquei perdido ao crise final, que eu não entendi a porra nenhuma, mas esse aqui eu consegui me situar. Foi meio confuso no princípio, mas depois eu me habituei, então eu acho que vale 1.200 cilindradas. É um material muito bom, de qualidade. O trato de todo o material, os desenhos do Alex Frost, cara, é foda demais. Muito foda. Dispensa comentários, a forma como ele faz os desenhos, enquadra. Uma coisa que eu tenho que comentar é que, mais pro final, quando começa a rolar o pau-viola, começa a rolar a pancadaria entre os heróis, fica muita cena de ação assim, fica meio embolado de você entender. Mas é só olhar com calma, tá? Se você é do tipo de pessoa que às vezes é igual a mim, que quer ler rápido, porque infelizmente eu não, eu tenho sempre que ficar lendo rápido, pra poder ler mais coisas, pra fazer resenha. Então se você não tem necessidade de fazer resenha, você não tá com pressa, eu recomendo que você leia com bastante calma, e observe bem, bem mesmo os desenhos. Porque tem momentos que o Alex Ross, ele coloca um dos personagens principais aqui, que não é nenhum herói. Ah, rapaz, ainda bem que eu falei desse personagem. É o Norman. Eu senti também uma pegada de Marvels aqui. Eu senti muito uma pegada de Marvels aqui, de você ter uma pessoa normal, que no caso é um pastor, por isso também novamente a ideia da Bíblia, de pegar esse pastor, e colocar ele, junto com como se fosse um fantasma do futuro, sabe aquela história do Christmas Carol, que é o fantasma do passado, presente e do futuro, então, ele tem esse fantasma do futuro, junto com esse coroa, que é um pastor, e eles vão analisando tudo o que tá acontecendo, ou o que aconteceu, vão pra todos os tempos, presente, passado e futuro, analisando a história toda. Então eu senti muito uma pegada de Marvels, naquele negócio de, você tem uma pessoa de fora, analisando o que está acontecendo, no mundo dos heróis, e dos seres humanos também, tá? Então isso foi uma jogada muito bacana. Então assim, esse personagem, ele tá sempre lá, sempre lá. Se você não puxar atenção, você não vai perceber ele em alguns enquadramentos, então assim, é isso que eu tô dizendo, leia tudo, leia todos os balões, e aí pega os quadros, e vá olhando pra cada um dos quadros, com calma, veja os detalhes. E aí você passa a página, lê todos os balões, olha o quadro, o quadro é quadro, com calma, e aí você vai passando, assim por diante. Não tenha pressa pra ler igual a mim, porque você não precisa fazer resenha, pra canal nenhum. Se você tiver, aí, tente fazer isso de maneira mais rápida, né? Como eu fiz, tanto que eu consegui pegar, momentos onde eles estavam. Provavelmente eu devo ter deixado passar alguns outros, mas, peguei na grande maioria todos. Vale a pena, você depois de ler esse material, dar um tempo, e depois de uma semana, reler também, tá bom? Já falei muito, o vídeo deve estar enorme, 20 minutos de vídeo, meu pai. Então, vou ficando por aqui, não vou falar mais, não tinha muito como falar pouco de um material como esse, né? São, e com certeza deixei passar várias coisas, porque o material é muito grande, pra falar dele em pouco tempo é difícil. Mas, de qualquer forma, tá aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu thumbs up se você gostou, se você não gostou, pode deixar seu thumbs down, não tem problema, o importante é que você, né, comente comigo, deixe aí a sua opinião, o que você acha, vale a pena, não vale a pena, eu gosto da DC, eu odeio a DC, eu odeio o Nerd Rider, eu amo o Nerd Rider, deixe aí seus comentários, curte também a página no Facebook, Instagram e Twitter, curte lá, porque aí fica mais fácil, pra você saber de tudo isso. hoje são dia 4 de fevereiro, e eu estou gravando esta resenha, mas eu tirei a foto, eu terminei de ler no dia 2, né, então, aí a pessoa já fica sabendo que vai sair a resenha, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, já falei demais, falei pra caralho, é, esqueci alguma coisa, não, não esqueci nada, vou ficando por aqui, já dei a nota, um beijo, um queijo, e até o próximo Nerd Rider.